Mais ganho com uma apreensão dessa, viu gente? Dois adolescentes suspeitos de assaltar pedestres no bairro Bom Jardim foram apreendidos pela polícia. Armados com uma faca, de acordo com as informações, a dupla agia em uma bicicleta com bastante violência. Vander Gomes traz esse caso pra gente. Rodolfo. Plantou bastante um movimentado na delegacia da criança e do adolescente. Policiais militares pertencentes ao 17º Batalhão acabam de chegar trazendo mais uma ocorrência. Dois adolescentes que foram pegos em flagrante no momento em que tentavam realizar um assalto. Os policiais militares do motopatrulhamento pertencentes ao 17º Batalhão estavam realizando o patrulhamento na área do Grande Bom Jardim quando receberam a informação via frequência de que indivíduos estavam em uma bicicleta tentando praticar assaltos na área. Os policiais passaram a diligenciar e chegando em uma das ruas do Grande Bom Jardim acabaram presenciando os dois adolescentes de aproximadamente 17 anos de idade tentando tomar o aparelho telefônico celular de uma vítima bem próximo a um ponto de ônibus. Os policiais então fizeram a abordagem, realizaram a abordagem com precisão e localizaram com os dois adolescentes uma arma branca, uma faca que foi apreendida. A informação inicial dava conta de que os dois adolescentes estariam em uma bicicleta, uma única bicicleta. Porém, no momento da abordagem já estavam eles, cada um com uma bicicleta. Então há a possibilidade, inclusive, de que uma das bicicletas nesse meio tempo tenha sido roubada. A abordagem foi precisa e segura, a arma branca foi apreendida, os dois adolescentes receberam voz de apreensão e estão sendo apresentados nesse exato momento aqui na delegacia da criança e do adolescente. A arma branca, no caso a faca, também já foi apresentada pelos policiais do motopatrulhamento do 17º Batalhão. Com a exibição das bicicletas nesta reportagem, há inclusive a possibilidade de que, caso tenham sido objeto de furto, objeto de roubo ou tomadas de assalto, os proprietários as reconhecerem através das imagens que nós estamos exibindo. Elas foram trazidas aqui para a delegacia da criança e do adolescente, onde deverão ficar apreendidas até o dono aparecer com a documentação necessária para que as mesmas possam ser restituídas. O trabalho é realizado pelo motopatrulhamento do 17º Batalhão da Polícia Militar, que acabou logrando êxito na apreensão dos dois adolescentes e na condução dos mesmos aqui para a delegacia da criança e do adolescente. Nos próximos instantes, eles deverão estar sendo conduzidos para a sede da perícia forense, onde deverão fazer os exames de corpo de delito e, a partir de então, ficarão à disposição da Justiça. E não me diga, você aí de casa, que não é preocupante essa situação não, porque é e muito. Você vê a quantidade de adolescentes que a gente mostra todo santo dia aqui no programa. Qual é o final de um adolescente desse, se não sair do mundo do crime? Será que há realmente a recuperação desses meninos quando são abrigados? 7h14, o relógio está quase virando. Você, muito obrigada pelo carinho pela audiência. Obrigada por ter passado a semana toda conosco. Ótimo final de semana, Deus abençoe. Tenha um juízo, por favor, viu? Segunda-feira eu estou de volta. Beijo, fiquem agora com o...